Olá! Você sabia que falta pouco para as próximas reuniões do GETAC, que é o Grupo de Trabalho Anticorrupção coordenado pela CGU? Por isso, vamos relembrar um pouco o que já aconteceu por aqui e entender mais detalhes sobre a próxima reunião. Coordenado pela CGU, o GETAC estabeleceu três prioridades. Incentivos para o setor privado adotar medidas de integridade, organização institucional para prevenir a corrupção e promover a integridade pública e medidas anticorrupção para construir um mundo justo e sustentável. Durante a primeira reunião em Brasília, em março, foram discutidas as entregas da presidência. Um destaque foi a proposta de princípios de alto nível para o setor privado, que abrange compromissos anticorrupção e responsabilidade social. Também foi apresentado um mapeamento das instituições dos países do G20 para atuação ética e prevenção de conflitos de interesse. Na segunda reunião em Paris, em junho, continuaram as negociações e foram apresentadas boas práticas, como o robô Alice, desenvolvido pela CGU para detectar fraudes e licitações com inteligência artificial. Discutiu-se também a metodologia para o Plano de Ação 2025-2027. Após a reunião de Paris, foram convocadas reuniões virtuais para avançar nas negociações e buscar consenso em temas divergentes. A terceira reunião técnica ocorrerá em Natal, nos dias 22 e 23 de outubro, com o objetivo de finalizar o documento para a reunião ministerial de 24 de outubro. Nesse encontro ministerial, com o tema Contributing to a just world and a sustainable planet through anti-corruption and integrity promotion, será destacada a importância do compromisso político para a redução das desigualdades e promoção do desenvolvimento econômico, social e ambiental. Quer saber mais? Fique de olho nas redes sociais e acompanhe tudo em primeira mão. Música 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 Música